Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha a saudade que eu tava de gravar aqui pra esse canal Como é que vocês estão? Estão bem? Estou ótima, graças a Deus Hoje eu vim abordar um assunto meio diferente do que eu já abordo aqui Eu vim falar um pouquinho da minha lojinha, né? Porque eu vi que algumas meninas tiveram certas dúvidas Lá no meu Instagram eu vi as meninas falando comigo Falando que era uma inspiração, que era pra falar um pouquinho mais Então como aqui no YouTube normalmente são os vídeos mais longos Eu resolvi gravar aqui porque tudo começou Tem na verdade data marcada onde tudo começou Mas eu sempre gostei, eu sempre gostei muito do empreendedorismo Eu sempre gostei muito de vender Pra quem não sabe, eu já vendi biscuit, já vendi elástico Porque eu queria ter meu dinheiro assim pra dizer Oh mãe, eu quero comprar isso, mas não precisar pedir a ela, sabe? Então eu vendia biscuit, eu já vendi brigadeiro Eu adorava ter o poder de dizer que eu quero comprar e eu posso comprar Eu adorava isso, sabe? Mas isso desde novinha, eu nunca botei muito a fundo Vendi por alguns períodos e foi uma coisa muito rápida As pulseiras, eu vendi pulseira, vendi bijuteria Vendi brigadeiro, vendi o que mais? Milhares de coisas, biscuit E acho que isso tudo foi me ajudando a ganhar experiência com as vendas Com tudo isso E eu sempre fui, amei a área do empreendedorismo Sempre gostei disso Dentro da área da independência financeira, né? De você querer e poder comprar Não ficar pedindo aos seus pais Porque tipo, eu entendia que meus pais Tinha uma coisa mais pra se preocupar Mas às vezes eu queria uma coisa que eu queria muito, sabe? Eles não tinham como me dar Então eu queria mesmo poder me presentear, sabe? E também ajudar eles daqui uns anos, né? Provavelmente tentar ajudar eles Foi por isso que eu comecei Foi o motivo inicial E aí, né? Com o passar do tempo, eu não levei muito Esse projeto do empreendedorismo de vender brigadeiro nem nada à frente Eu vendia só num colégio Vendia só num colégio mesmo Só que assim, ano passado, ano retrasado Eu me mudei de colégio Então não tinha como eu prosseguir com as vendas do brigadeiro Porque no meu colégio tinha muitas regras Tinha muita coisa Eu não podia vender dentro do colégio Mas mesmo assim, eu continuei vendendo Vendia só pra galera da minha sala Ou a galera que eu conhecia Lá dentro do colégio Sem ninguém saber Uma coisa assim E aí, continuei vendendo, vendendo Só que isso tava me deixando muito cansado Porque eu tinha que chegar e estudar pra prova Eu chegava muito tarde do colégio Tinha que estudar pra prova Tinha que fazer atividades Milhões de atividades E eu não tava conseguindo lidar com tudo isso Então eu parei de vender Na época os lucros eram legais Eu gostava de fazer os brigadeiros Mas como eu falei Eu estava ficando muito cansada E aí eu parei toda a minha vida De investir, de lucrar E a venda do brigadeiro Eu comecei com muito pouco Acho que eu comecei com menos de 50 reais Quantas coisinhas que tinha aqui em casa Outras coisinhas eu comprei Comprei um pacote de chocolate Um pacote de... Daqueles... Amendoins torrados Enfim, eu comprei vários ingredientes Pra fazer os brigadeiros Aí eu fazia brigadeiro de... Normal, né? O tradicional Fazia o de leitinho Fazia também o de... Amendoim Fazia de oro Fazia um... Ah, minha filha Os dot de culinário Embaixou aqui Embaixou uma coisa assim Culinária Que ela deu uma de... Vendendo o brigadeiro dela Ela faz o investimento dele Mas aí, como eu falei Não fui muito a fundo E aí eu parei total E aí, com o passar do tempo Eu tô vendo Nessa quarentena principalmente Eu tava vendo muita gente Abrindo as lojinhas E isso foi uma coisa Que me incentivou muito Muito, muito, muito Eu via amigas de perto Abrindo as lojinhas dela Eu via aquele esforço Eu via aquela coisa gostosa Porque eu sempre gostei Do empreendedorismo em si E isso me inspirou demais E aí eu fiquei pensando Pensando Meu Deus O que é que eu posso vender agora Em pleno século XXI Na pandemia O que é que eu posso vender agora? E aí me passou pela cabeça A maquiagem, né? Porque a maquiagem é uma coisa Que eu trabalho Fazendo maquiagem No Instagram Fazendo challenge E afins Eu amo essa vida Adoro Então eu resolvi gravar Eu resolvi investir em maquiagem E aí foi Eu passei uns 3, 5 meses Precisando fornecedores Sim, gente Eu demorei muito Comprei embalagem Comprei tudo Praticamente toda semana Na Avenida Sete Pra comprar alguma coisa Com a minha tia Minha tia me ajudou demais Eu só tenho a agradecer a ela Minha tia China Beijo, tia, pra você Espero que vocês tenham achado Esse vídeo E foi muito Foi muita correria Foi muita correria, gente E tava entre Eu ia abrir minha loja Antes do meu aniversário E vocês sabem, né? Que aniversário de 15 anos É aquela correria Eu fiz ensaio fotográfico Aí acabou que Atrasou tudo Embolou tudo E eu não sabia o que eu ia fazer Aí eu deixei meu aniversário passar E abri minha loja Aí eu comecei lá a abrir E agora ela tá aberta já Ela se chama Brilhosa Stories Vão lá seguir Vão lá Vou falar também Falar que veio pelo YouTube Pra eu saber que vocês também São empreendedoras Que se interessam pelo conteúdo E pra eu trazer mais Beleza? Ah, antes de eu continuar Não se esquece de deixar o like E se inscrever no canal Porque isso é muito importante Ajuda aqui também Nós Beleza? Eu falei não Vou continuar Vou começar a vender maquiagem Deu tudo certo Abri minha loja E no primeiro dia A gente tinha abatido 200 seguidores Eu fiquei Sabe? Eu nunca imaginava Que ia bater seguidores Assim tão rápido Hoje a gente tem 400 Mas é porque eu realmente Não tô muito ativa lá Eu tenho que voltar A postar mais Produzir mais conteúdo pra lá Porque eu quero realmente Me esforçar nisso Eu quero ver isso como Uma profissão também Porque além de ser blogueira Agora eu vou ter minha loja Então é uma responsabilidade a mais Mas eu gosto muito da área Então vocês têm Se você quer começar Comece Goste também do que você faz Porque assim Não ia adiantar Se eu, por exemplo Começasse a vender coisa fit Eu não gosto de coisa fit Eu não ia vender com prazer Eu não ia dar o meu melhor Mas como eu gosto de maquiagem Você se dá o seu melhor Você quer vender Você quer comprar Você quer pesquisar sobre os produtos Você quer trazer os melhores produtos Pra sua loja Porque você também É consumidora Então isso é muito bom Sabe? Eu mesma já peguei metade Dos produtos da minha loja Eu vou tomar um golpe De mim mesma Mas sigo o plano Não é fazer o quê? E é isso, gente É... Só vou falar um pouquinho mesmo Só por cima Como eu comecei E espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acho que foi um vídeo bem rápido, né? Não sei É... Se inscrevam no canal, tá? E comentem também Dúvidas que vocês tiverem O que vocês querem ver por aqui Sobre empreendedorismo Também tem vários conteúdos aqui E é isso, gente Fiquem com Deus Beijo e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau.